Olá, você que está aí com esse livro na mão, neste momento assistindo a esse QR Coach, ou já adquiriu o livro, parabéns, ou ainda vai adquirí-lo. E é claro, a minha recomendação é para que você o adquira. Esse livro foi feito com muito cuidado, ele começa em 1997, são 22 anos. Você está aí com a 23ª edição na mão. E o livro foi mudando, mudando e ampliando até a destinação dele. Daí porque ele mudou o nome agora. Antes era curso didático de direito processual civil. Por que a palavra didático? Começa em 1997, quando eu era professor de curso preparatório. Um livro fino, que veio da preparação das aulas. Eu preparava as aulas em fichas, e aquelas fichas foram então ampliadas, os pontos foram comentados, e transformou-se num livro fino de 400 páginas. Com a minha atividade no fórum, eu fui juiz de direito por muitos anos, e eu fui então aumentando o livro ali com a experiência da minha atividade judicante. Em varas cíveis, vara de fazenda pública. Depois fui para o Tribunal de Justiça, onde laborei por nove anos. Também ampliei o livro de acordo com a minha vivência. A grande modificação veio com a minha participação na comissão de juristas, nomeado pelo Senado Federal, para a elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil. Esse código que você hoje manuseia, teve a participação no Senado de onze juristas. Um deles era este que vos fala. Fato é que o livro foi incorporando todas essas experiências profissionais. Há seis anos eu sou advogado, e agora o livro recebe então todo o influxo, toda a experiência da advocacia. Resolvemos então tirar o nome didático, porque o livro não se destina somente aos estudantes, somente aos concurseiros. Também a você, obviamente, estudante e concurseiro, mas também aos profissionais do direito. E daí, então, ficou com o nome de curso de direito processual civil. Mantém a mesma estrutura, mas em razão dessa destinação ampliada, nesta vigésima terceira edição. Além de toda aquela experiência aurida como professor de cursos preparatórios, como juiz, como desembargador, como membro da comissão de juristas do Senado Federal, eu incorporei aí toda a jurisprudência do STJ, produzida no que diz respeito ao direito processual civil, produzida após a vigência do novo código, que se deu em 2015. Então, essa vigésima terceira edição, além daquela linguagem direta, clara, que vai diretamente ao ponto, além da didática, aí representada, não só pela linguagem, mas também pelos quadros esquemáticos ou quadros sinóticos. E agora você encontrará no livro, todas as jurisprudências. Jurisprudência, nós sabemos, nos dias atuais, é a principal espécie normativa com que o estudante e o profissional do direito deve trabalhar nas suas peças processuais. Bem, e se você adquiriu ou vai adquirir esta vigésima terceira edição, você terá à sua disposição, no portal IED, um módulo que chama-se Agravo de Instrumento segundo a jurisprudência do STJ. Para você que adquiriu, o módulo é gratuito. Entre aí e você terá acesso, por meio do código, ao nosso portal IED. E por falar em portal IED, aproveito aqui para falar dos nossos cursos de pós-graduação. Temos aí uma gama de cursos de pós-graduação. Não deixe de visitar o nosso portal e boa leitura para você.